Jornal da Manhã. A partir de entrevistas e tudo o que for mais importante, você fica sabendo agora no Zilhões de Coisas Zilhões de Coisas Está no ar No ar Jornal da Manhã Olá galera, estamos chegando e estamos de volta com mais uma edição do Zilhões de Coisas aqui você já sabe aquela notícia diferente que você não está acostumado de ouvir por aí vai acompanhar aqui no seu ZC. Olha, tem cada notícia rapaz, vereadores votam olha só e aprovam aumento dos próprios salários mas tinha vereador que estava na praia curtindo mas pra votar aumento de salário pode ser de qualquer lugar aí um um vereador foi lá e xingou a população após votar o aumento de salário na praia na praia cada coisa que acontece nesse país viu e olha só daqui pastor e afastado por igreja após fazer saudação nazista em culto já já daqui a pouco nós vamos falar também um homem denuncia a própria irmã por ato golpista e disse que gostaria que ela fosse presa daqui a pouco você se lembra daquele atentado nas escolas lá do Espírito Santo dois meses depois a luna é a única internada e segue com bala na cabeça tudo isso e muito mais a partir de agora nos milhões de coisas o programa diferente que mistura um pouco de tudo e de tudo um pouco estamos apresentando milhões de coisas e você pode participar do nosso programa enviando sua mensagem para o nosso chat no YouTube fácil, fácil, fácil você vai lá se inscreve no nosso canal basta colocar TV Timbeira não deixe de se inscrever e depois apertar o sininho porque assim você vai ser avisado toda vez que o canal for atualizado tá legal? claro não deixe de compartilhar e deixar seu like, 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 like no nosso programa zilhões de coisas no canal TV Timbeira no YouTube vamos lá vamos começar o programa que tem muita informação olha só essa notícia uma escola pública lá nos Estados Unidos está com as luzes acesas desde agosto de 2021 devido a uma falha no software que controla o sistema de iluminação do prédio que conta com aproximadamente 7 mil lâmpadas há mais de um ano e meio ninguém consegue desligá-las que coisa o sistema de iluminação instalado na escola na cidade de Imbrahan foi construído há mais de uma década e tinha como objetivo economizar dinheiro e energia mas desde que o software que o controla falhou em 24 de agosto de 2021 as luzes da escola nos subúrbios de Springfield estão acesas continuamente custando uma pequena fortuna aos contribuintes rapaz estamos cientes de que isso está custando aos contribuintes uma quantia significativa de dinheiro disse Aaron Sborn superintendente assistente de finanças do distrito escolar regional de Imbrahan na entrevista à NBC e temos feito tudo o que podemos para resolver esse problema rapaz é muito fácil só cortar um fio né Osborn disse que ser difícil precisar quanto dinheiro está sendo gasto com a iluminação contínua porque durante a pandemia e após ela os custos de energia flutuaram muito eu diria que o impacto líquido está em milhares de dólares por mês em média disse o superintendente a escola usa lâmpadas fluorescentes e LED altamente eficientes me explicou o assistente de finanças segundo ele quando possível os professores removem manualmente as lâmpadas das luminárias nas salas de aula enquanto os funcionários desligam os disjuntores não conectados ao sistema principal para apagar algumas das luzes externas rapaz isso aí é muito simples rapaz o problema segundo a diretora da escola está perto de ser resolvido segundo a diretoria da escola Paul Molstone presidente da Reflex Group disse que as peças necessárias para substituir o sistema de iluminação finalmente chegavam da fábrica na China e elas e eles esperam fazer a instalação durante as férias escolares agora no mês de fevereiro mas que coisa rapaz quem estiver vendo aqui no nosso canal no YouTube está vendo aqui o corredor dessa escola toda iluminada era só cortar fiação muito simples ou então fazer o seguinte era só deixar de pagar que a empresa tem muito o que falar e durante a eleição a campanha para presidente principalmente olha só esse vídeo que foi gravado pelo deputado um deputado olha só Pablo Massal e o governador Antônio Denário eles gravaram um vídeo aí se gabando que tal que lá era bom demais as mil maravilhas e dizendo que lá era tão bom só porque não tinha petista nenhum cargo acompanha aí esse vídeo que eles gravaram PT o PT foi erradicado no estado de Roraima Roraima é o único estado do Brasil que não tem nenhum vereador do PT nenhum prefeito do PT nenhum deputado estadual do PT nenhum deputado federal do PT nenhum senador do PT e não tem governador do PT também aqui é direita é crescimento é Bolsonaro de novo é vocês entenderam né que quando o PT é erradicado a miséria também vai embora e o Roraima é o estado que mais cresce no Brasil venha pra cá você também bora ouviram aí é a miséria é erradicada né ainda finalizaram foi isso e a gente tá vendo é o que tá acontecendo lá com o Iseianomamis né a gente tá vendo tudo isso e eles gravaram esse vídeo aí durante a campanha o deputado Pablo Massal que é do PROS de São Paulo e o governador lá do de Roraima Antônio Denário que é do PP tá vendo aí é cada uma cada coisa vamos trazer agora o quadro é fake quem está chegando a ela Cris Souza é fake não é verdade que vídeo mostra acidente de ônibus com seis mortos na linha amarela em dois mil e vinte e três um comentário em um dos vídeos aponta que o acidente ocorreu em dois mil e quinze uma busca por palavras-chave no ano de dois mil e quinze leva notícias com imagens similares as que aparecem no vídeo viral a concessionária que administra a linha amarela informa que não há acidente na via e que o vídeo compartilhado nas redes sociais não procede uma comparação das imagens que aparecem no vídeo viral com as imagens reais do acidente ocorrido em dois mil e quinze mostra que detalhe como o número do ônibus e o local do acidente no quilômetro quatorze são os mesmos valeu Cris Souza trazendo aqui o quadro É Fake vamos trazer agora continuar falando desse caso dos Yanomamis que tem uma denúncia muito grave muito grave mesmo após imagens de Yanomamis padecendo por conta de severas doenças e desnutrição virem à tona durante o último fim de semana reportagem do jornal O Globo publicada nesta quarta-feira aliás terça-feira apurou que as verbas existiam para sanar grave crise no local mas que o governo de Jair Bolsonaro possuía outras prioridades a análise mais atenta revela informações que saltam aos olhos a entidade que mais recebeu recursos foi uma ONG evangélica chamada Missão Caiuá que diz estar a serviço do índio para a glória de Deus nesses quatro anos ouça só foram oitocentos e setenta e dois milhões não é mil reais não oitocentos e setenta e dois milhões quase um bilhão de reais enviados a essa organização sediada no Mato Grosso do Sul era para resolver o problema lá em Roraima que é a empresa do Mato Grosso do Sul quase o dobro da segunda entidade que mais recebeu recursos Instituto de Medicina Integral professor Fernando Figueiredo com quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais aponta a reportagem a reportagem ainda revela que de acordo com o presidente Uri Associação Yanomami Júnior Ekirari Yanomami explica que a ONG Kauá faz apenas a contratação de funcionários como médicos e enfermeiros mas que eles não têm entrado nas terras indígenas nos últimos quatro anos contrata mas eles não iam para as reservas olha como é que é receber dinheirão desse de acordo com a reportagem para as terras indígenas Yanomami o portal da transparência mostra que cinquenta e milhões de reais de um orçamento de cinquenta e nove milhões em dois mil e vinte e dois foram executados Júnior Kari Yanomami explica que a maior parte desses recursos foi utilizada para a contratação de empresas de transporte aéreo como aviões e helicópteros que levam médicos e funcionários à região segundo essa fonte da FUNAI muitos deles tem como donos os próprios garimpeiros que passaram a diversificar os seus negócios contratavam os próprios garimpeiros e eles não iriam fazer o serviço além da irresponsabilidade na distribuição de verbas o governo também foi omisso de acordo com informações divulgadas pela coluna Guilherme Armado no jornal O Globo em outubro daquele ano uma nota técnica enviada pela então ministra Damares Alves ao Planalto assinada em seis de julho por Ezequiel Roque pedia que Jair Bolsonaro retirasse da lei de proteção aos indígenas a obrigação de união estados e municípios de fornecerem itens como água potável leitos de UTI ventiladores pulmonares materiais de limpeza higiene e desinfecção informativo sobre a covid quer dizer eles eram só para maltratar e a gente está vendo agora através de fotos e vídeos o que está acontecendo com o povo Yanomami né lamentável distribui quase um bilhão de reais e a situação desse povo está daquele jeito hein é rapaz é cada uma vamos falar daqueles atos golpistas de terroristas olha só essa notícia o servidor público Marcelo que é um nome fictício de 41 anos surpreendeu-se quando no dia 8 de janeiro recebeu uma chamada de vídeo da irmã de 49 anos do salguão de um dos prédios dos três poderes em Brasília ela havia viajado de uma cidade na Serra Gaúcha capital federal para participar de atos golpistas Marcelo e parte da família são alinhados com pautas da esquerda e apoiaram a eleição de Lula no dia seguinte aos atos antidemocráticos ele decidiu enviar um e-mail ao Ministério da Justiça denunciando a própria irmã o e-mail a qual o UOL teve acesso relatava que a mulher participou de atos de depredação em Brasília e terminava assim registro minha profunda tristeza por realizar a denúncia do gênero contra familiar de primeiro grau trata-se de minha irmã segundo ele afirma a mulher não foi detida dias depois Marcelo ainda não se encontrou com a irmã e ela não sabe que foi denunciada por ele a reportagem ele preferiu não se identificar já que a situação tem deixado toda a família desnorteada e para evitar uma exposição da irmã que ultrapasse a esfera da apuração oficial poucos parentes souberam da denúncia segundo conta ele disse mais minha irmã que é servidora pública olha só disse que estava de férias e contou a família que viajou a Brasília a trabalho eis que no domingo dia 8 de janeiro ela não apenas mandou no grupo da família no whatsapp um vídeo dos ataques ao congresso como fez uma chamada de vídeo lá de dentro eu estava assistindo ao vivo pela internet a cobertura dos atos golpistas quando recebi a ligação dela fiquei revoltadíssimo depois que familiares a xingaram como se não houvesse amanhã ela excluiu um vídeo do whatsapp e ficou sem falar conosco até amanhã de segunda-feira voltou a nossa cidade como se nada tivesse acontecido disse aí trecho do rapaz é cada coisa né rapaz teve que denunciar a própria irmã é rapaz se está deixando realmente todo mundo revoltado viu revoltado mesmo ó por falar em revoltado olha só essa situação aqui olha só esse aqui é que o pessoal fica mais revoltado ainda também a questão de salários dos próprios políticos né quando eles mesmos vão lá e aumentam o próprio salário mesmo em recesso vereadores de Jataizinho no norte pioneiro lá do do Paraná aprovaram o aumento dos próprios salários em duas sessões extraordinárias que duraram vinte e dois minutos o é Santa Catarina né Santa Catarina confundi não é Paraná é Santa Catarina o curioso é que dois dos parlamentares participaram da votação por uma videochamada direto da praia olha aí que beleza hein Bruno Barbosa da Silva Cidadania que é vice-presidente do Legislativo e Antônio Brandão do PDT estavam debaixo de um guarda-chol guarda-chol aproveitando o mar de Balneário Camboriú os outros vereadores estiveram presencialmente na Câmara Municipal as sessões aconteceram na segunda-feira dia 16 em quatro projetos distintos os parlamentares aprovaram um reajuste de 5,93 nos próprios salários além do prefeito vice-prefeito secretários municipais servidores da Câmara e Prefeitura de Jataizinho rapaz o reajuste vale a partir deste ano durante a transmissão Antônio Brandão bebe algo em um copo térmico e pergunta aos outros colegas vai demorar pra acabar? ai 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 o diretor da Câmara de Jataizinho Sandro Juliano Fidelis informou que uma resolução de 2020 do Legislativo permite a participação remota dos parlamentares na época a flexibilidade ocorreu por conta da pandemia tivemos que chamar as sessões de urgência para fechar a folha salarial eles poderiam participar de forma remota e foi o que aconteceu ai 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 o vereador Antônio Brandão não viu irregularidades na votação dele direto do litoral catarinense eu e o vereador Bruno participamos dessa maneira para cumprir com o nosso dever ainda mais porque discutimos projetos importantes não há nenhuma ilegalidade nisso ai isso aqui é ai o que acontece ai teve mais ai esse vereador um áudio do vereador é de Jataizinho Antônio Brandão em xingamentos são proferidos com tom de revolta vazou nesta segunda-feira a exposição do conteúdo nas redes sociais ocorre uma semana após o parlamentar do Paraná participar de uma sessão extraordinária direta de uma praia de Santa Catarina então Jataizinho é no Paraná mesmo Santa Catarina era o local que eles estavam na praia no áudio atribuído a Brandão o vereador disse não ter feito nada de errado ilícito e imoral ao supostamente se referir a sua participação em uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jataizinho no norte do Paraná que terminou com a aprovação do aumento do seu salário direto de uma praia e nós temos aqui esse áudio nesse momento em que ele xinga aí a população falando sobre que a população cobrou dele que ele estava na praia curtindo e votando o aumento do próprio salário Lúcio eu estou de boa não fiz nada de errado nada de ilícito nada de moral quero que se f*** quero que se f*** e quer que eu fale agora eu quero que o povo vai tomar no c*** também que quando eu levanto cedo na porta da minha casa tem 10 todos pedindo as coisas lá quem ajuda sou eu assistente social não ajuda o caso não ajuda o feitur não ajuda quem dá remédio sou eu eu quero que se f*** quero que se f*** e a partir de segunda-feira não ajuda mais ninguém também vai todo mundo tomando c*** viu aí quem disse aí ainda é boca suja ainda o vereador rapaz estava na praia curtindo aumentou o próprio salário e ainda escolheu a população pior que depois a população continua votando nele normalmente e agora esse outro absurdo aqui olha só olha outro absurdo depois de fazer saudação nazista durante um culto o pastor Célio José Longo foi afastado por tempo indeterminado pela igreja adventista do sétimo dia central de Cuiabá Mato Grosso o afastamento aconteceu depois a repercussão de um vídeo no qual o pastor aparece fazendo uma saudação nazista dentro de uma igreja durante uma campanha de natal para arrecadação de alimentos em 2021 o pastor substituto deve assumir o cargo desde já e não há previsão para que Longo volte à função segundo a assessoria da igreja de acordo com a igreja a organização não compactua com atos que expressem ou indiquem violência ou agressão contra as pessoas no vídeo o integrante da igreja incentiva a doação de fiéis para arrecadação da campanha de natal em seguida o pastor diz rindo nem Hitler em toda sua glória e faz a saudação nazista no Brasil a apologia ao nazismo é crime com pena de reclusão de acordo com a lei 7716 de 1989 e nós temos esse vídeo no momento em que ele faz essa saudação nazista voltou eu não vou falar como festa que por pouco me persuades porque você me persuadiu nem Hitler em toda sua glória amados irmãos viu aí aí ele fala nem Hitler e aí faz aquela saudação nazista olha apologia ao nazismo é crime mas enquanto não botar esse tipo de gente na cadeia para cumprir pena vão continuar fazendo a mesma coisa porque não tem nenhum exemplo de ninguém que vai faz isso e é preso a gente já viu isso vários exemplos principalmente ao longo dos últimos quatro anos aí o que acontece não tem punição eles continuam fazendo tá na lei mas ninguém cumpre não tem punição fica por isso mesmo e é o que vem acontecendo aqui no nosso país infelizmente vamos trazer agora o quadro fique sabendo quem está de volta é ela Cris Souza fique sabendo o que foi o incidente de Varginha o incidente de Varginha ou incidente em Varginha foi uma alegada série de aparições de objetos voadores não identificados em janeiro de 1996 no município de Varginha do estado de Minas Gerais o incidente gerou teorias da conspiração sobre a captura de seres extraterrestres pelas autoridades militares brasileiras segundo relatos da mídia uma criatura foi avistada por três mulheres de 14 a 21 anos as irmãs Liliane e Valkyria Fátima Silva e sua amiga Katia Andrade Xavier na tarde do dia 20 de janeiro de 1996 quando chovia forte e ventava muito e resolveram pegar um atalho por um terreno baldio quando alegaram ver a criatura um bípede de cerca de 1,60m de altura com a cabeça grande e um corpo muito fino com pés em forma de V pele marrom e grandes olhos vermelhos Valeu, Cris Souza Olha, pra finalizar o nosso programa nós temos essa notícia aqui que é a seguinte se você estiver no nosso canal no YouTube tá vendo a foto né Dois meses depois do atentado a duas escolas em Aracruz no norte do Espírito Santo que matou quatro pessoas e feriu outras doze aluna Thaís Peçotti da Silva de 14 anos é a única vítima do ataque que segue internada a estudante foi baleada na cabeça e devido a complexidade do ferimento segue com o projeto alojado no corpo às vésperas de completar 60 dias da tragédia o pai de Thaís conversou com exclusividade com o G1 na noite da última terça-feira nossa pequena grande guerreira é um milagre de Deus nos deu a oportunidade de vivenciar ela luta pela vida e surpreende a medicina e a todos com sua força e evolução falou o pai o técnico de pesquisa o Mi Rogério da Silva contou que em meados de dezembro a filha foi transferida no hospital infantil de Vitória e segue em tratamento em um hospital particular da grande Vitória sem previsão de alta nossa pequena grande guerreira reage bem ao tratamento Thaís foi atingida com um tiro na cabeça e o projétil ainda está alojado explicou o pai para acompanhar a estudante no hospital a família inteira se mobiliza e se reveza para dar mais atenção e suporte a jovem Thaís está sempre acompanhado do pai da madrasta da irmã mais velha e da mãe de acordo com o pai Thaís tem recebido cuidados para reabilitar a fala e os movimentos que vem voltando aos poucos desde o atentado Thaís vem apresentando várias diárias nos fortalecendo e mantendo nossos corações cada dia mais quentinhos e nos enchendo de esperança o tratamento tem focado na parte fonoaudiológica e fisioterapêutica com conquistas diárias altamente comemoradas na parte motora o movimento do lado esquerdo voltou primeiro ainda em evolução em sua coordenação o lado direito começou a acordar os movimentos há duas semanas e evoluindo diariamente comemorou segundo o pai a filha realiza atividades que são propostas com entusiasmo e a cada novo comando realizado a alegria dela contagia todos na sua volta o pai agradeceu as orações que a filha tem recebido de familiares amigos e amigo dos amigos e de todos os desconhecidos que mandam boas energias para Thaís torcendo por sua recuperação no atentado no dia 25 de novembro de 2022 13 pessoas foram baleadas 10 delas professores 3 professoras morreram dos 3 alunos que foram baleados uma menina morreu e Thaís segue internada da família de um menino que também foi baleado no abdômen não deu detalhes sobre o estado de saúde do garoto além deles outras 3 pessoas ficaram feridas no ataque em decorrência da confusão para fugir do assassino dentre elas uma aluna que quebrou a perna o ataque o ataque a duas escolas em aracruz no espírito santo deixou quatro mortes e doze feridos o assassino de 16 anos estudou até junho no colégio estadual atacado a investigação apontou que o ataque foi planejado por dois anos e que o criminoso usou duas armas do pai um policial militar os disparos aconteceram por volta das nove e meia da manhã na escola estadual Primo Beach e em uma escola particular que fica na mesma via em praia coqueiral a vinte e dois quilômetros do centro do município aracruz onde o ataque aconteceu fica a oitenta e cinco quilômetros ao norte da capital segundo a secretaria de segurança pública o assassino arrombou dois portões e invadiu pelos fundos da escola estadual com uma pistola ele foi até a sala dos professores e atirou contra os educadores duas professoras morreram no local nenhum aluno foi baleado na primeira escola na sequência o atirador deixou a escola estadual em um carro e seguiu para a escola particular centro educacional praia de coqueiral na unidade uma aluna foi morta após o segundo ataque o assassino fugiu em um carro ele foi apreendido ainda na tarde após o ataque um dia após o atentado a polícia civil informou que o criminoso vai responder por ato infracional análogo a três homicídios e a dez tentativas de homicídio qualificadas também no dia seguinte ao ataque uma professora baleada na primeira escola que estava internada morreu no dia 4 de dezembro o assassino foi sentenciado sentenciado a cumprir até três anos de internação o tempo é o limite máximo estabelecido como de medida socioeducativa para adolescentes pela lei lamentável que ele pode sair em breve muitas vidas muitas famílias arrasadas essa liberação de armas a vontade quem tem arma em casa não cuida quem tem adolescentes crianças quem tem gente querendo cada dia que passa a liberação de mais armas e assim a gente finaliza mais uma edição do Zilhões de Coisas valeu muito obrigado pela sua audiência se inscreva lá no nosso canal no Youtube TV Timeira e até a próxima tchau tchau Zilhões de Coisas muita informação Zilhões de Coisas